Terção tá top, tá bom com relação a monitores, tem o water da Cosser, vem comigo Telegram de ofertas, aqui você não erra, AliExpress, Terabyte, Pichal, Kabum, Mercado Livre, Amazon, tudo em um só lugar pra você, você não perde nada Sorteio com parceria com Gabriel Ferraz, SSD, sabadão, às 15 horas eu espero você E no domingão a gente vai ter uma placa de vídeo que a gente vai revelar durante o sorteio qual modelo vai ser domingo, às 15 horas, o sorteio da placa de vídeo Estamos aqui na Magazine Luiza, no Magalu, a Pichal tá trabalhando bastante com a Magazine e eles colocaram o ATEM É 24 polegadas IPS 75 retos OMS por 527, só que você vai ter um, você tem um cupom de 50 reais, que é o TUDO50 No TUDO50, cara, olha só que top, ele vai sair pra gente por 477 reais, então fica muito interessante esse produto com o cupom TUDO50, tá 477 IPS 75 retos OMS de 24 polegadas E o Centauri também 24 polegadas, é 23.824 IPS 165 retos OMS, olha o preço que ele tá, ele já tá agressivo, 826 Com 50 reais ele vai sair por 700, 776 reais, você vai comprar hoje um IPS 165 retos Com o cupom TUDO50 no Magazine, um produto da Pichal Bom, no Amazon, a gente tem aqui a Empower trabalhando com o Acer, né A Empower é uma empresa antiga e a Amazon é uma plataforma muito correta Então você tá aí com o Acerzinho 24, 165 hertz, tá pessoal, anúncio que tá meio doidão Mas é 165 hertz VA, saindo por 9, 7, 8 em 10 vezes, tá Então, monitor da Acer, VA, 165 hertz, 1MS, tá saindo a 9, 7, 8 em 10 vezes, muito interessante Então aqui você tem um excelente preço no PIX, né Sai a 7, 7, 6, né, um prestaço E aqui você tem um preço também muito interessante a prazo de uma grande marca, né Isso aqui é no cartão, realmente sensacional Um VAzinho, 165 hertz, 1MS da Acer E nós temos novamente a Pichal, dessa vez na Amazon Ela tá com o Mancer Valac 27, 27 polegadas Ele é Full HD, Curvo VA, 240 hertz, 1MS por 1199 em 10 vezes Cara, tá barato demais, 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 demais Esse monitor realmente, preço muito bom O Waterzinho no Mercado Livre da Pichal O TGT 240mm pra você, por 253, com cupom ganhou 15 Você vai ganhar 15 reais de desconto Então, esse Water 240 vai sair pra você aí por 238 reais, tá O Waterzão da Acer, no Kabum O H100 RGB, 240mm pra você Por 429, bom preço, né Porque é um produto grife, um produto bem trabalhado E no mercado chinês a gente destaca as memórias da Gloway Olha que top pra você, cara Pega essa aqui embaixo, ó, vou colorir aqui Se eu consigo destacar bem, né, pra você não errar Dois pentes de 8,3600, tá branquinha, tá, pessoal Você vai pegar o cupom O cupom aqui de 130 reais, você vai pegar E aí, olha que top Olha o preço que essa memória vai ficar 129 reais, 16 gigas, 3600, cara Sensacional Ah lá, você tem o desconto da loja Mais o cupom do vendedor E sai por 129, fantástico É 16 gigas, dois pentes de 8,3600 SSD na Amazon, através do Orbit da Kingston, né Um terinha, tá aí por 262 no cartão em 5 vezes Preço interessante E nós temos a versão de 2 teras dele Pela net vendas por 569 reais em 10 vezes Também um preço muito bom pra 2 teras E nós temos a Shopinfo Uma empresa bem tradicional Uma empresa que eu conheço há muito tempo Inclusive, fui parceiro dela no passado Não pode comprar, ficar despreocupado Eles promocionaram hoje A B550 Ouros Elite Com o cupomzinho aqui Que é o Oferta Gamer Que ele já tá aplicado Você ganha 50 reais No caso aqui A placa vai sair A 799 A vista no Pix Tava até um pouquinho mais barato Mais cedo Por isso, parceiro É importante você agarrar no Telegram Mas ainda A 799 Para o Brasil Um preço top Tá aí a B550 Ouros E nós temos aqui No Kabum Gabinete Red Dragon Wheel Jack Red Dragon Wheel Jack Todo mundo curte Todo mundo gama Tem filtro frontal anti-poeira 249 Um preço legal E nós temos Na Tera O Montex X3 Mesh Tá aí pra você Por 249 Com 6 fãs E eu tô avisando Ele vai acabar a qualquer momento Porque é quase 600 peças Não sabemos a quantidade total Que tem disponível no estoque Ou ele acaba Pelo tempo de promoção Ou ele vai acabar Porque vai acabar Realmente o estoque A gente não sabe Quantas peças tem Então o que é um gabinete Custo-benefício Com bom e a Flow Tem um detalhe Ele é 300mm Então ele não é um gabinete Tão espaçoso Então placa de vídeo É mais dual fã Do que triple fã No quesito de a Flow Ele é excelente Um gabinete de entrada simples Mas que entrega um bom e a Flow 249 Nada mal É headset Fifine Que eu estou gravando Esse vídeo Com o Fifine H6 RGB Tá aí pra você Por 136 reais Cara 136 reais Um AliExpress Barato E temos o controle 8-bit do Que eles apelaram agora Agora eles apelaram Chutaram o pau da barraca Mesmo cara Olha o preço do controle Pessoal Cupom de 30 reais Cara Olha isso cara Você pega o cupom de 30 reais Tem ele nessa cor Roxa né Bonito né E tem na cor verde Olha o preço que ele vai sair Cara Olha só 100zão na sua mão Caraca Barato demais Voltando pro cabum RX 6600 Eagle Tá aí pra vocês Por 1379 3 anos de garantia Pela Gigabyte Estou finalizando Estou finalizando Os testes Já em Quad HD Porque eu tenho que testar 3.0 3.0 Com Smart Access 4.0 E o 4.0 Com Smart Então é como se eu estivesse Testando 4 placas Tá Então a gente já está Finalizando ela Nós vamos comparar Ela com a 3060 de 12 Vamos comparar ela Com inúmeras GPUs Vamos comparar Com a 7600 Que a gente fez Conteúdo recente Então me aguarde Mas eu já antecipo Que é uma placa Muito fria Fica ali entre 60 A 65 graus Temperatura Se você colocar A fan 1 por 1 Cai até abaixo De 60 É uma placa realmente Sensacional Muito boa E para a Full HD Super vale a pena E nós temos Na tela acabando Eu não sei se vai dar Para chegar A disponibilidade Quando o vídeo For pro ar Por isso que é importante Você estar no Telegram A tela está fazendo A 3060 Da Colofo Do Alphan Por 1799 Dois anos de garantia Pela tela E a versão ultra Que é super fria Que é uma espetacular Placa Um PCB Extraordinário Que eu tenho Inclusive 1899 Pelos 100 reais Vale muito a pena Pegar a ultra Só 100 reais Vale muito a pena Essa opção Se você puder Gastar um pouco mais É uma placa Super gelada E o valor de revenda Também é maior Fica aí a dica E eu encerro aqui Na Amazon Com essa oferta DLL Company Do Xiaomi Redmi Note 12S 8 GB de RAM Tem um espaço Tem um espaço de 256 Por 1.443 Em 10 vezes Não é toda a região Está enviando Belo Horizonte Felizmente não está disponível Mas vai que na sua região Está rolando Cara Realmente esse preço Está sensacional Vamos pessoal Focar no sorteio No domingão Na placa de vídeo SSD no sabadão E não perca o Telegram E talvez Talvez hoje Tem live Lá para as 18 19 horas Talvez Eu aviso para vocês Eu vou nessa Tomo junto Aquele abraço Noi o sete applaus